Dona Cândida, depois a senhora veio, por favor Hummm, não deu Não deu Dona na garupinha dele, abraça, daí vai vocês dois empinadinhos Oi, que filho da puta Você foi pra longe, seu viado, é aqui perto Você foi pra longe, seu viado, vai vocês dois empinadinhos Você foi pra longe, seu viado, vai vocês dois empinadinhos Você foi pra longe, seu viado, vai vocês três